É alguém criticando e você orando É alguém provocando e você orando É alguém desprezando e você orando É alguém te acusando e você orando É Deus te defendendo e você cantando Deus te justificando e você adorando Deus te abençoando, você agradecendo Vale a pena esperar por esse Deus tremendo Chore, busque e interceda mais O céu está entrando em ação Ore mais, jejue mais, se quebrante mais O céu está entrando em ação Pensa mais, lute mais, se derrame mais O céu está entrando em ação Vai gerar, vai crescer, vai viver Pela fé já tenha seu milagre em suas mãos É alguém criticando e você orando É alguém provocando e você orando É alguém desprezando e você orando É Deus te acusando e você orando É Deus te defendendo e você cantando Deus te justificando e você adorando Deus te abençoando e você agradecendo Vale a pena esperar por esse Deus tremendo Chore, busque e interceda mais O céu está entrando em ação O céu está entrando em ação Ore, rogue, se quebrante mais O céu está entrando em ação Pensa, lute, se derrame mais O céu está entrando em ação Vai gerar, vai crescer, vai viver Pela fé já tenha seu milagre em suas mãos O céu está entrando em ação O céu está entrando em ação